Bom dia pessoal, tudo bem? Queria apresentar para vocês essas mudas de oliveira, a berquina, produzindo pessoal. Então, elas já, essas mudas aqui, já produzem, tá? Algumas que já, elas acabam caindo a, caindo as oliveiras, né? Mas elas já produzem, todas já produzem nesse lote, tá? Então, são, são a, é a variedade, a berquina, tá pessoal? Muda, e já produzo, muda bem linda. Qualquer coisa, só me chamar aqui pelo, pelo, whatsapp, né? Ou pode comprar diretamente do site, mas é, é essa planta que vocês vão estar recebendo, tá? Muda muito bonita de oliveira, produzindo no vaso. Tchau. Obrigado.